Você pega a onda no Responda Agora, a história do quadro, entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Lepô. Saúde? Surfe. Ah, o senhor é surfista. Bem que eu vi, senti uma fumaça chegando aqui. Eu falei, ué, é o AB2, é surfista. É, eu mesmo. O senhor é surfista de onda grande, não? Pega umas ondas grandes também, não gigantes. Quantos metros? A medição da onda no surf é feita por trás. Então, tipo, uma onda de quatro... Ah, eu sou medidora de onda. Se quiser me chamar para medir alguma onda, pode me ligar. Por que vocês acordam tão cedo e não trabalham? Porque o nosso trabalho é surfar. A gente tem que estar na praia com o dia amanhecendo. Você imaginou que você fosse viver do surf? Tipo, não sigo carreira profissional, mas eu tenho uma empresa, uma escola de surf, enfim, e vivo disso também. Um primo meu tem uma escola de surf, é na Barra, não? Não, na Arpador. Ah, então você não conhece ele, não. Você pega de John, aquele negócio? Também. Você pelado deve ser esquisito, porque fica uma marca de um macacão branco, um pau branco, que parece um grande elefante, um grande urso polar. Não sei se grande, mas complicado ali. Eu sei que Rafa pega onda, meu marido pega onda. Diz que pega onda, né? Sexta noite? Diz que pega, a gente acredita, a gente quer salvar. Sai três horas da manhã, fala, não, tem que ir pra chegar o dia amanhecendo, né? É, você sai com ele? Não. Não. Eu gosto de surfistas, eu confio neles. Por que vocês não fazem que nem aquela galera mais maneira, aqueles futebol que na época de, sei lá, setenta, sessenta, sabe aqueles shortinhos que apareciam os bagos, nós acompanhamos os bagos e todos eles jogamos o jogo. Foi gol, foi não sei o que, você acompanhava. Por que eles não podem acompanhar teus bagos, meu irmão? Deixa eu me investir na praia, porra. Não, o Rafa deve ter essa bola toda, eu não tô com essa bola toda, não, Tatá. O Rafa tem uma bola gigante mesmo. O surfista é a canga, aqui um pouquinho de coisa aqui, a galera ali rolando conversão, o polícia chega, corre, pô, isso aí é o surfista, é a rotina do surfista. Isso não acontece mais, você vê hoje aí o Gabriel Medina, os caras, pô, do circuito mundial, todo mundo é centradinho, entendeu, não faz nada de errado. Eu acompanho o Gabriel Medina, terminou, pegou aquela Vanessa. Eu acompanho, não o surf, eu acompanho nas fofocas, menina, passou a piroca na galera depois de terminou, hein? Loucura, loucura. Tente comigo, onda, onda. Vou te pegar. Pode ser. E agora, complete, a saudade bateu, foi que nem... Uma onda no mar. Não é essa a relação. O Jorge Vercino, ele fez uma música, infelizmente, mas ele chegou a fazer. Caraca, Tatá, suas referências musicais do surf estão complicadas. Jorge Vercino. Pô, Jorge Vercino, pega onda pá, caralho. Não, o Vercino é bom músico, mas a galera do surf não curte tanto. Não gosta do Vercino? Não. E a galera do teatro também não. Quem que curte o Vercino, então? Boa pergunta. Quem que curte o Vercino? Advogados? Criminalistas? É. Como é que é o comprimento surfista? Aloha, né? Aloha é um comprimento clássico do Havaí, né? E dos gays? A louca? Pode ser. Pode ser. Você parece alguém... Eu ia falar, eu ia seguir mim, mas ele é tanto tatuagem que eu não sei como é que ele é. Já sofreu muito com arrebentação nas costas? Não. Já bateu com a cabeça no fundo? Algumas vezes. Quase sempre, né? Quase toda semana, né? Se eu não for no fundo, você não conhece o melhor do mar. Aí você vai no fundo, mas depois vai para a espuminha. Espuminha vem, né? Depois que a onda forma... É, depois da onda forma, é. Depois da onda vem a espuminha. É inevitável você acabar indo para a espuminha. É inevitável. O programa é uma classificação agora, é 2.500 anos. O senhor sabe identificar terral? Sim. E fio terral? Você joga muita rabeta para o alto? Não. Já foi dar um alohama, viu, a rola? Sacanagem, desculpa, galera que não comece. O quão cansativo é praticar a remamada? Remada, desculpa, corretor, corretor. Você é casado, namorado, alguma coisa? Não, estou solteiro. Você está zoando ou você está... Já fez brincadeira do rabo de arraia? Rabo de arraia, pô, não conheço não. Isso é coisa de festa junina, né? Não, é quando o seu membro está flutuante e fica roçando na perna de alguém assim. Rabo de arraia. Essa brincadeira não sei não. A brincadeira da arraia é que o Jean lá do arpoador faz. O Jean lá da praia fica muito cheio. Ele está querendo dar aula de surf. Ele junta muita gente assim na beirinha, né? Ali no fim de semana e tal. Aí ele começa a gritar. Arraia, arraia, arraia! Sai correndo. Puxa, aí tem mulher puxando o filho pelo cabelo e tal, com medo da arraia. Esvazia, ele fica pegando a onda sozinha. Pode mandar a aula para ele. Jean, você é o filho da puta, querido. O que é isso? Padei sua galera. Está querendo curtir a praia normal, que você acha que é tua. Você se alimenta onde a sair, né? Também. Mas se fumar deixa na marola, qual a vantagem para o surfista? Tu é do... Do quê? Eu tenho rachis. Pode ser. E o Scooby? O Scooby também manda bem pra caralho. O Scooby manda muito bem. Mas tomou uma onda na cabeça que nunca mais voltou, né? E sabe qual surfista mistura bem com café? Não. Aqueles leites. Me perdoa, viu, querido? E sabe qual a diferença de um surfista e uma criança? Nenhuma, não. A criança avisa quando urina na roupa. Vocês competem no WCT. Como é que eu posso competir no WCT? Muito obrigada, doutor.